A Malta Gritou No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo estava para chegar Oê, 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 oá Quando o seu cu duro que ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai E a Malta Gritou, a aldeia parou Para ver o cu duro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só cu duro lá na minha aldeia Oê, 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 oá Dança cu duro morena, que tu duro é demais Oê, 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 oá Dança cu duro morena, faz o povo bailar No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo estava para chegar Oê, 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 oá Quando o seu cu duro que ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai E a malta gritou, a aldeia parou Para ver o cu duro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só cu duro lá na minha aldeia Oê, 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 oá Dança cu duro morena, que tu duro é demais Oê, 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 oá Baila cu duro morena E a malta gritou, a aldeia parou Para ver o cu duro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só cu duro lá na minha aldeia E a malta gritou, o povo parou Para ver o cu duro daquela morena A aldeia bailou e a moda pegou Hoje é só cu duro lá na minha aldeia A aldeia bailou e a moda pegou Obrigado.